Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Daniel do canal Feedlike.br e após 5 dias a minha internet voltou, ok? Hoje o técnico conseguiu resolver, trocou o roteador e agora está funcionando Agora eu posso postar vídeos aí pra vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo estou fazendo um teste de 4G da operadora Claro E aí 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 Agora neste momento eu vou fazer um teste de velocidade pelo site lá Speedtest. Se inscreva no canal e ative o sininho. E agora vem a parte que eu considero como se fosse a internet da NASA, que é a parte que eu vou estar testando enviar o vídeo do canteiro central, na parte lá que foi revitalizado. Inclusive o link vai estar na descrição para quem ainda não viu. Assim vocês vão estar conseguindo ver, ok? Eu agradeço por quem já foi lá e apoiou e ainda está apoiando até aqui. E esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele apoio aí para fortalecer. Se inscreva se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.